Deixe a janela do sorriso aberta Coisa boa, boa, coisa desperta Canta, caia, caia, nos liberta Caia, caia Deixe a janela do sorriso aberta Coisa boa, boa, coisa desperta Canta, caia, caia, nos liberta Dá-me um bom fim Bom fim Bom fim Bom fim Deixa de complicação Deixa de confusão Liberta a alma dessa prisão Deixa de guiar pelo coração Deixa de complicação Deixa de confusão Liberta a alma dessa prisão Deixa de guiar pelo coração Dá-me um bom fim 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 Bom fim